E hoje a nossa edição trazendo mais sobre iluminação pra vocês nesse projeto incrível. Agora comigo está a Fábio da Produtel. Fábio, por aqui aquela iluminação, aquele projeto dos sonhos hoje. Com certeza, Fran. Esse jardim que nós vamos estar mostrando, essa iluminação de jardim externa, é aquela que todo mundo sonha em ter em casa. Já começando pela nossa entrada aqui, as arandelas diferentes. Esse modelo, inclusive, o pessoal encontra lá na longe? Sim, esse modelo nós temos disponível lá na Produtel. E esse modelo aqui é o tradicional arandela colonial. É uma arandela muito utilizada em ambientes mais rústicos ou como um jardim mais provençal, né? Então se opta por esse tipo de arandela aqui. Não é uma das mais luxuosas, mas você vê que o espaço ajuda a compor a beleza da iluminação proposta pela arandela. E aqui, inclusive, fica aquele cenário, né? À noite, quer esperar, quer sentar aqui nos banquinhos, cria um clima especial, a gente pode dizer assim também? Com certeza, cria sim. Até porque a gente utilizou aqui nessas arandelas uma iluminação mais aconchegante, que é aquela tradicional luz morna, aquela mais amarelinha, né? É um espaço assim de sonhar, né? Então aqui você pode sentar, liga essas arandelas, não vai ter aquela luz muito ofuscante, né? É só o mesmo necessário. Agora vamos então para a parte do jardim. Antes a gente caminhou com o Fernando por aqui, Fábio, mas agora falando sobre a iluminação, tem muita coisa que a gente consegue mostrar aqui nesse espaço. Por aqui, Fran, nós temos muita coisa para mostrar. É um jardim muito completo, ele foi utilizado desde as arandelas até a parte de iluminação de postes e balizadores. Então assim, opção aqui não vai faltar. E esses postes, inclusive, como ficaram charmosos aqui, compondo com o paisagismo. Quando a gente pensa em um espaço de lazer, a iluminação é muito necessária dentro do projeto, não é mesmo, Fábio? Com certeza. Aqui nesse espaço, o arquiteto, ele quis compor essa combinação dos postes com os balizadores, que é essa iluminação mais baixa. Os postes, eles servem para aquela iluminação geral. Ele deixa o espaço todo iluminado e mesmo assim não se torna uma iluminação muito over, sabe? Aquela iluminação que você, em vez de deixar bonito o espaço, acaba piorando ou deixando feio, né? É a situação totalmente contrária aqui. E lá em cima também a gente tem a parte de uma iluminação um pouco mais potente com os refletores no topo. Para quem quer trazer ainda mais luz para o projeto, é uma boa dica investir uma peça assim também, Fábio? Com certeza. Essa dica que a gente vai passar para vocês agora, pode anotar aí. Nesse ambiente aqui, que é uma área de peça, quando você vai realmente utilizar para essa função, então os projetores, eles auxiliam para complementar a iluminação. Os postes, a gente pode ver que eles têm aquela iluminação mais aconchegante, né? Os projetores, eles vêm para poder auxiliar e complementar aquelas palinhas de iluminação aqui e ali e deixa tudo iluminado. E agora a gente vai mostrar mais espaços para vocês onde a iluminação também ganha um charme todo especial. E continuando aqui o nosso tour por esse chalé dos sonhos, a iluminação toda aqui na lateral e a parte dos muros também necessitava de uma iluminação especial por aqui, Fábio? Sim. Essa iluminação aqui dos muros, a gente pode dizer que foi realmente aquele arremate nessa iluminação, né? Nesse projeto aqui, inclusive quero salientar para o Dutel atender aqui do início da obra, da parte bruta, até chegar nessa parte de acabamentos. Então, quando chegou nessa parte aqui, a gente quis propor uma ideia de combinar as arandelas com os postes. E é tudo da mesma linha, tudo dessa linha mais colonial e tal, porém é um modelo mais diferente, não é aquele modelo comum que você encontra por aí como aquelas da entrada, né? Essa aqui já é um modelo mais especial já proposto diretamente para esse cliente. E ficou lindo! A gente anda aqui por cada pedacinho e vai se admirando com essa iluminação. Para quem está gostando da dica, já vai entrar em contato com a Produtel. Nossa, Fábio, eu quero aquela mesma iluminação para a minha casa. Como que é o nome dessa iluminação aqui para o pessoal pedir também? Ó, quando vocês ligarem para a gente, né, que gostarem desse tipo de iluminação e quiserem colocar aí no seu jardim, é uma iluminação proposta aqui, arandela colonial, combinando com os postes também, que são postes coloniais. E por aqui a iluminação, ela é encantadora em todos os espaços desse cantinho aqui. Nós temos alguns ambientes e por aqui também foi trabalhada a luz de uma forma diferente. Com certeza, foi trabalhada aqui. E aqui a gente deixou para dar o detalhe nesse projeto, né? A gente pode observar aqui que a iluminação que dá aquele detalhe, elas estão nessas árvores aqui, que foi colocada aos pés delas, aqueles tradicionais espetos. Na verdade, ele é um espeto um pouquinho diferente, porque ele tem uma iluminação de longo alcance, muito utilizado em fachadas ou árvores já mais altas, sabe, Fran? E nesse detalhe, o que a gente optou? Por colocar a tradicional luz verde, né? Para poder dar uma mesclada aqui nesse espaço. E muita gente também tem dúvida na hora de pontuar essa iluminação verde. Aqui, por exemplo, tem iluminação mais clarinha, um tom mais morno. Como que a gente pontua para não carregar, não pesar demais aqui no projeto também, Fábio? Tem dica? Tem, tem sim. Então, assim, o nosso cliente que ele quer ter aquela iluminação verde, que ele quer ter uma cor no jardim, dá para colocar assim e fica muito bonito. Um exemplo é o que nós fizemos aqui, né? Nesse caso, a iluminação foi só usada mesmo para detalhes, já que toda a iluminação é voltada para aquele tom mais morno, a luz mais amarelinha, né? Então, a gente deixou uns detalhes e só nessas árvores aqui mais altas de todo o jardim. Então, dessa forma, você consegue estar dando um ponto de cor no jardim sem carregar. Ficou lindo! Agora a gente vai mostrar para vocês a visão panorâmica aqui do projeto como um todo, que a iluminação, ela tem esse papel de trazer beleza, funcionalidade para o espaço e o resultado final por aqui, simplesmente encantador, serve de inspiração para o pessoal que está nos acompanhando hoje também, né, Fábio? Com certeza, serve sim, Fran. E, como você disse, esse projeto inteiro é um projeto muito diferente, né? A gente pode observar até pelo volume de luminárias que foi utilizado aqui, entre arandelas e postes, mas isso daqui serve para você aí de casa, que está querendo dar um toque no seu jardim, não precisa ter muita coisa colocada, mas você consegue, com uma luminária ou outra, dar aquele detalhe e deixar também o jardim todo bonito e quando a pessoa chega na sua casa, olha e se encanta também. Projeto maravilhoso, Fábio. Obrigada pelas dicas mais uma vez com a gente. Fico com o convite para vocês, QR Code aqui na tela, já entra em contato, fala com a Fábio, fala com a equipe. Tem para todos os estilos de projetos também, né, Fábio, lá na Produtel? Tem, tem para todos os estilos, para todos os gostos, mais moderno, mais colonial como este. É só ligar na Produtel ou então acessa aqui pelo QR Code, a gente vai estar falando com um de nós lá e a gente está pronto para atender vocês. E eu vou convidar a Fábio para continuar com a gente aqui, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, é que daqui a pouquinho tem dicas, sabe de onde? Diretamente da Casa Cor, agora um cinema belíssimo em casa, com muita referência para vocês. Não sai daí que nós voltamos já.